A temporada de 1997 da kart chegava à sua reta final após um ano que começou bem parelho, mas que viu Alessandro Zanardi emendar três vitórias em sequência. Seis pilotos diferentes haviam conseguido vitórias e, antes do italiano emendar a sequência em Michigan, Middle Ohio e Road America, a tabela mostrava bastante equilíbrio entre ele, Gilles Ferran, Paul Tracy e Jimmy Vassar, com Greg Moore correndo por fora. A dupla da PacWest, Maurício Gurgelmin e Marc Blondel, colecionava bons pódios, inclusive com duas vitórias do piloto britânico. O brasileiro, campeão da Fórmula 3 em 1985, com um pódio conquistado na Fórmula 1 em Jacaré-Paguá e desde 1993 nos Estados Unidos, bateu na trava em algumas vezes, principalmente em Detroit, quando liderava e ficou sem combustível na última volta. No circuito de Elkhart Lake, Gurgelmin tinha feito a pole e terminou em segundo, o que aumentava a chance de mais um bom resultado. Quinta-feira, 17 de agosto de 2023, e esta é mais uma Lembrança de Quinta. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou o Rodrigo Vilela, hoje é dia de Lembrança de Quinta, hoje é dia de TBT, dia de relembrar mais um momento clássico das pistas. Antes de começar, quero pedir para vocês, como sempre, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, isso gera engajamento, isso ajuda bastante a gente. Quando a categoria chegou a Vancouver, para a 15ª etapa do campeonato, Zanadi tinha enfiado 38 pontos de vantagem para Gil, que não havia vencido provas no ano, mas tinha uma regularidade monstruosa. Vassar era o terceiro, mas naquela altura as atenções da Ganassi estavam com o italiano, com muito mais chances de ser campeão com antecedência do que o estadunidense elevar o bicampeonato. Nos treinos, Zanadi deu mais um passo importante no campeonato ao cravar a pole position, aquela seria a última pole dele na carte. Bob Reihau foi o segundo, seguido de Vassar. Michael Andretti largou em quarto à frente de Guglomim. Guilherme classificou-se somente em sétimo. A largada teve Zanadi mantendo a dianteira, enquanto Guglomim saltou para o quarto lugar, ganhando a posição de Andretti. Paul Trace, então com alguma chance de título e que largou em 17º, viu tudo naufragar após sofrer um toque na primeira chinquene e abandonar a disputa. Logo depois, Denis Vitolo acertou a barreira de pneus e causou a primeira bandeira amarela que foi bem rápida. Durante as primeiras 15 voltas, os líderes permaneceram os mesmos. Zanadi tinha aberto quase 4 segundos sobre Reihau e o campeão de 93 estava mais preocupado em defender-se de Vassar, que havia chegado e grudado. Ainda o hairpin, Zanadi errou a freada, passou pela área de escape, mas deixou o motor apagar. Desesperado, o italiano contou com a ajuda dos comissários para voltar, mas ficou lá para trás. Reihau assumiu a liderança, mas 10 voltas depois, Vassar fez a ultrapassagem sobre ele na curva 10 e tomou a dianteira, aproveitando-se de um retardatário. Guglomim não perdeu tempo e duas voltas depois, no mesmo ponto, assumiu o segundo posto. Visivelmente, Reihau tinha problemas e acabou abandonando na volta 35 com o câmbio quebrado. Antes disso, os líderes já haviam feito suas paradas para reabastecimento e troca de pneus. Na volta 47, mais uma entrada do Payscar, quando Michel Jordan Jr. acertou Rit Rani, relargada na volta 53 e uma volta depois numa miscelânea. Primeiro na segunda chinquene, Scott Pruitt encheu a traseira de Adam Fernandes e ficou na barreira de pneus. Depois, na curva 10, Christian Fittipaldi tocou o carro de Brian Hertha, fazendo o estadunidense rodar, nova entrada do Payscar por mais três voltas. Naquela altura, Zanardi já ocupava a sexta posição, escalando o pelotão em um ritmo frenético e via boas possibilidades de sair do Canadá com o título assegurado. Em nove voltas, ele ultrapassou Di Ferrand, Moore e Andretti, os três no Répin, para assumir o terceiro lugar. E naquele cenário, precisava de apenas mais um ponto para conquistar o título. Andretti passou a ter problemas com a suspensão e abandonou na volta 70. Enquanto isso, Zanardi grudou em Rugemin, só que de novo o italiano errou a freada e passou reto, dessa vez na segunda chinquene, dando um refresco ao brasileiro. Mais uma janela de pitstops foi aberta na volta 75. E aí o líder passou a ser Brian Hertha, que apostou em uma estratégia diferente. Já Guglielmin tomou a posição de Vassar, porque o piloto da Ganassi fez uma parada muito ruim e manteve-se em segundo. Os quatro primeiros se mantiveram nessas posições até a volta 82, com Guglielmin reduzindo a desvantagem em relação a Hertha. Aí, pela segunda vez no dia, Zanardi errou a freada do Répin e o motor apagou novamente. Mais um chilique para ser empurrado e qualquer chance de sair de Vancouver com a taça tinha ido para o vinagre. Com 15 voltas por fim, Guglielmin colou em Hertha, enquanto o Zanardi, uma volta atrás, vinha alucinado para descontar a desvantagem. Passou o brasileiro na reta principal e, duas voltas depois, atirou seu carro na primeira chinquene sem se importar com Hertha, que acabou sendo jogado contra a barreira de pneus. Hertha voltaria à prova, mas sem chance alguma de vencer. Bandeira amarela em toda a pista. A relargada veio na volta 89 e, a partir dali, Guglielmin não foi seriamente incomodado por Vassar e só se preocupou em levar seu carro até a bandeirada final, seguido pelo estadunidense da Ganassi. Gil de Ferrão completou o pódio e Zanardi ainda conseguiu completar na quarta posição, conseguindo pontos importantes para o campeonato, além de uma bela multa devido ao incidente com o Hertha. Foi a única vitória de Guglielmin na carreira e a única vitória brasileira naquele ano de 97. Aquela corrida em Vancouver foi a última no traçado do BC Place. A partir de 98, mesmo com a pista na mesma região, o novo traçado contemplaria somente um pedaço do antigo desenho. Zanardi conquistaria o título em Laguna Seca com uma corrida de antecipação e Guglielmin fechou o ano numa excelente quarta posição na tabela. Infelizmente, os anos seguintes não foram bons. A queda de rendimento da PacWest foi gritante e o catarinense só conseguiu em três anos um pódio em Nazaré, em 2000. Na temporada de 2001, o Guglielmin sofreu um baque com a morte do filho Juliano e, somado a isso, o seu acidente no Texas, naquela etapa cancelada, aliado ao grave acidente de Zanardi na Alemanha, foram determinantes para que o piloto anunciasse sua aposentadoria das pistas e do esporte, deixando como marca nas pistas a perseverança e também aquela vitória gigante nas ruas de Vancouver. Aquela temporada foi uma temporada muito boa para os pilotos brasileiros em geral, de 97, e a única vitória acabou sendo essa do Guglielmin, que já tinha feito por merecer em outras provas, já tinha largado na pole no Rio, estava lidando em Detroit, andou muito bem na US500, andou muito bem em Elkhart Lake e a vitória estava amadurecendo. Ela veio, muitos dizem como sorte, como a gente sempre diz aqui, sorte é quando o talento e a competência encontram a oportunidade. A oportunidade veio numa cena completamente estúpida do Zanardi, para cima do Hertha. Ter tomado multa foi muito pouco, ele devia ter sido desclassificado, e quem sorriu foi o Guglielmin, que conseguiu a sua vitória. Foi um dos últimos grandes momentos da PacWest, e aí depois veio todos aqueles problemas já citados no texto, e é mais um cujo talento está muito acima dos resultados. Gostaram da lembrança, pessoal? Quinta-feira que vem tem mais uma lembrança para a gente curtir aqui no canal, lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, is.gd, barra programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Amanhã tem aquecimento, a gente espera vocês então a partir das nove da noite, pessoal. Um grande abraço a todos. Tchau. Tchau. Tchau.